Como é que é pessoal de que é o Napo? Estou aqui com mais um vídeo desta vez a ensinar uma coisa que muitos têm pedido que é como entrar no server do canal. Pessoal queria só reforçar também que já estou aqui como vocês veem com o meu PC. Pois é, esta parte aqui eu estou aqui a fazer o upload de um vídeo que é os itens básicos que já está praticamente acabado. Então eu vou ensinar como entrar. Prima que tudo vocês vão ao Google e põem Baixa aqui. Se vocês souberem o site baixa aqui, eu não sei de cor. .com.br, eu pensava que era só .com. Eu não quis arriscar por isso é que vim aqui. Depois põe aqui. .com.br. Aqui no pesquisar. O que é que acontece agora? Vocês vêm aqui, certo? E aparecem imensos. O que é que vocês fazem? Versão 2.1. qualquer coisa. Este. É este aqui. É este aqui pessoal. É este. Aqui. Gratuito. 4,10 megas. 386 votos. Total. 7 milhões. Acho que é 7 milhões. É 7 milhões. Baixam. Eu aqui não vou baixar. Baixam. E depois. Já vos explico que é muito fácil. Deixa-me só. Escolher. Esta imagem. Bá. Já posso fechar. Baixam. E vão ter um. Um aplicativozinho. Que eu agora não tenho a encontrar. Deixa-me ver se é. Um. 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 Um setup. Com esta imagem aqui. Não sei se conseguem ver bem. Com esta imagem. Eu até vou. Com esta imagem aqui pessoal. Pois é. Pronto. Deixa-me só pôr. Como eu gosto. Pronto. Com aquela imagem. Carregam duas vezes. Ou põem assim abrir. Aqui não estamos. Põem abrir. E pronto. E instalam corretamente. Pessoal. Depois vai criar. Um fecheiro aqui. Na área de trabalho. Que é este aqui. Agora. O que vocês têm que fazer. Se quiserem mudar o nome. Para fazer o nome. Vocês vão estar com o nome normal. Do vosso PC. O que é que vocês fazem. Sistema. Preferências. Acho que é preferências. Tem aqui. Nome. Está aqui. Nome. Põe alterar. E o que é que acontece. Está aqui o nome antigo. E aqui. O vosso. E põe alterar. Pronto. Depois. O que é que vocês fazem. Para conseguir depois. Anexar. Conseguirem. Ir ao meu server. Vão a rede. Juntar uma nova rede. E põe. Id da rede. Entrem. Entrem. Napo. Extrem. 2. E a paz. 1. 2. 3. E juntar. Aqui deu erro. Porquê? Porque eu sou proprietário desta página. Desta rede. Ou seja. Como veem aqui. Eu. Eu. Sou fundador desta rede. Proprietário. Este computador. Até está aqui a dizer. Está aqui. Proprietário. Este computador. Pronto. Com. Por exemplo. Este aqui. É do Edilpec. É dele a rede. E é assim. Basicamente. Isto. O que acontece. Eu vou mostrar aqui com a rede dos meus irmãos. Que é. O que acontece é. Quando isto aqui está online. O que acontece. Está aqui esta bolinha. Verde. Para vocês falarem. Carrega o botão do lado direito. Chat. E. Vai abrir este aqui. Chat. Olá. Enter. Eu não vou pôr agora. Mas pronto. Eu vou pôr vá. Enter. E fica aqui o chat. Depois. O que é que vocês fazem. Vão lá ao server. Só quando. A verde. Só quando aqui. Por exemplo. Aqui está. Rodrigo. Que é um amigo meu. Se eu tivesse. Snap o extreme. E tivesse. A bolinha verde. Quer dizer. Que o server. Estava ligado. Ok. Só isso. Agora. Vocês nunca podem. Fechar o amacho. Porque senão. Já não vão conseguir. Entrar no server. Eu aqui. Não fechei pessoal. Eu carreguei aqui na cruzinha. Porquê. Porque se virem aqui em baixo. Eu tenho aqui o amacho. A dizer. Pronto. Basta clicar. E aparece. Se eu fizer isto. Vou ter aqui nesta barrinha. Como eu não quero isso. Põe aqui. Pronto. Então. Vou ao multijogador. O meu está tudo oculto. Pronto. O que é bom. Que eu gosto. E está aqui. Server do canal. Na apoiextreme. E o ip. É este. Que eu já fiz. No server do canal. Na apoiextreme.pvpcity.servergame.com 2.25565 Eu vou. Só parar aqui o vídeo. E ligar o server. Que é para vocês verem. Voltei pessoal. Isto está a gravar. Está. Voltei pessoal. O server já está aqui. A ligar. Como vocês podem ver aqui. E. Não sei se já está. Deixa-me ver. Se aparecer aqui o mot. Do server. Quer dizer que já está. Ainda não está. Não faz mal. Quando aparecer. Vai aparecer por exemplo. Este aqui. Mineiros. www.mineiros.pt Aqui. Se quiserem. Ou até. Só para vocês verem. Deixa aqui. O ip. mc.mineiros.pt Está aqui pessoal. mc.mineiros.pt Deixa-me ver se já está. Já está. Pronto. Atualizar. E agora. Vejam lá. NapoPVP. Server Survival. Com FEC. O que é que é isto das FECs? É aqui. O que é que é isto das FECs? FECs são equipas. Pronto. E está aqui. O meu server. Que já tem várias coisas. Já mudei muita coisa. Estou aqui no shop. Agora. Pronto. Era isto que eu queria mostrar pessoal. Obrigado. Por assistirem. E. Até a próxima. Favoritem o vídeo. E. Não se esqueçam de dar um like. Que isto é muito importante. Subscrevam-se no canal. Que isto também é muito. Muito importante. Então. Obrigado. E. Até a próxima.